Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, a Victoria 3 aqui no canal do Aki, é o mais prazer ter vocês comigo Galera, vamos finalizar essa campanha, antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar aquele like se você é no canal, seja muito bem-vindo Considere se inscrever e ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo central aqui pra vocês Que é um prazer ter vocês aqui comigo, tá bom, galera? Galera, é o seguinte, do último episódio pra agora, eu tava dando uma analisada aqui no mercado, o que a gente tá construindo Algumas localizações, pontos estratégicos e tudo mais E olhando isso, pessoal, eu percebi uma coisa, tá? Nossos pontos de interesse tá aqui na África Eu tava dando uma olhada na África, a África, ela tem várias nações aqui que tem muita gente de fato, ó 1,76 milhões, né? Sokoto mesmo tem 5,58 milhões, praticamente a nossa população, então é bem populoso aqui Qual é o problema, galera? Nessa região aqui, se eu for fazer qualquer coisa, olha a quantidade de país interessado Tá vendo? Eu vou fazer inimigo com muita gente aqui, só atacar a África Então, eu decidi deixar de mão a África e a gente vai vir para a Indochina, tá? A Indochina, eu tenho a sensação, tem muito menos pessoas interessadas lá, então a gente tá interessado lá Então isso que eu queria fazer, galera, era ride away, fantochar aqui o Paraguai Vou aproveitar essa chance aqui, porque os Estados Unidos, ele tá em coisa, em tratado de paz comigo Não acho que ele vai intervir por conta disso A Grã-Bretanha pode intervir, tá? Toda hora que ela não intervenha, torcendo aqui Vamos fazer essa jogada diplomática aqui Deixa eu já botar esse cara aqui pra avançar nesse front Beleza? E eu vou botar você para avançar no outro front Então, a gente vai ter exércitos mobilizados pelos dois front Tem os exércitos aí dos nossos fantoches Tá bem, né? Tá tranquilo Deixa esses caras mobilizarem aí Vamos ficar de olho aqui se tem alguém que tá querendo ir pra eles Ninguém Todo mundo de boa Então tá sossegado Acho que talvez isso aqui nem vire guerra de fato, tá? Vamos ver Beleza Feito isso Ah, outra coisa Rota comercial O café aqui, pessoal Ele começou a ficar caro Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, recurso de luxo O café tá começando a subir de preço Ainda não tá insanamente caro Mas tá caro, tá? Então, tem que ficar de olho Ou eu produzo mais Ou eu paro de fazer a exportação, né? Outra parada que eu tinha visto, galera Nós estamos fazendo algumas fábricas de mobília aqui Em Pernambuco, olha só Bem aqui em Pernambuco, tá? Tá fazendo algumas fábricas de mobília Aqui, ó Mais uma fábrica de mobília E eu percebi que a gente não tá fazendo Mobília Mobília de luxo aqui E eu sinceramente acho Que vale a pena fazer mobília de luxo, tá? Por mais que mobília esteja muito cara Mobília de luxo dá muita grana Que a gente pode exportar Então vamos marcar isso aqui como mobília de luxo E deixa eu ver aqui Como que o mercado vai reagir em questão da madeira, tá? Eu preciso de mais madeira Definitivamente a gente precisa de mais madeira Vamos ver aqui Agricultura Não, agricultura Perdão Recurso Madeira Pronto Então tem algumas zonas aí que tem madeira Tem algumas zonas que produz mais que as outras Mato Grosso, por exemplo Você tem um campo de madeira aqui Tem como é que tá a sua infraestrutura não ótima Não quero ampliar a infraestrutura exatamente agora Então vamos ver outro lugar aqui Um lugar que tem uma boa produção é aqui no Pará No Pará a gente tem infraestrutura? Tem A gente tá produzindo que tipo de madeira aqui? Madeira dura, ok E usando... Deveria estar usando transporte ferroviário pelo menos Agora está, perfeito, ok Então vamos ampliar isso aqui Um, dois, três, quatro Eu posso dobrar? Na real É, quase dobra aqui A gente tá com saldo de 86 negativos Não preciso dobrar Se eu dobrar a gente faz 65 A gente tá com saldo de 86 É, não, eu preciso sim Dobra aí Deixa eu só ver se tanca Se aqui dá pra tancar isso 5 É, a gente vai pro limite de infraestrutura Tenho a impressão Beleza Só que eu preciso de mais lugar ainda pra fazer madeira, galera Vamos ver Recurso Madeira Tá, então no Mato Grosso, talvez Mato Grosso Como é que tá o campo de madeira? Deveria estar usando esse tipo de transporte Isso aqui tá ok Você tá fazendo 40 Mais um Ah, perdão Tá fazendo 12 Mais um, vou fazer mais 12 Tá bom E aqui a gente fica no limite de infraestrutura, certo? Certo Acho que tá certo Exato Então a gente já vai mandar fazer uma ferrovia aqui também Certo? Beleza Mato Grosso eu quero desenvolver ele Então não me importa fazer ferrovia ali agora Deixa eu subir Essas madeireiras, galera Isso não vai dar muito ruim Beleza, ok Ah, por enquanto é isso Vamos ver Alguém entrou do seu lado? Não Eu não acho que a galera vai entrar Deixa eu adicionar outro objetivo aqui Reparação de terra Porque assim É uma grana, né? A gente tem A gente tem como Tem como, né? Então vamos fazer isso Tem Cada vez pior Vamos tirar, então Eu preciso Ah Bem lembrado Eu preciso melhorar a relação com você Acho que era com você Tô andando uma olhada Acho que era exatamente no estado de ônibus Exato Vamos fazer isso Eu sei Infame vai queimar, mas vai devagar Né? Tem 19 pontos de novo Mas eu realmente preciso fazer aquilo ali Melhorar a relação com os Estados Unidos Pra eles não me encheram o saco Basicamente Eventualmente, galera A gente vai anexar esses caras, tá? Não agora O cara tá ali 19 aqui Tem uma galera aqui junto comigo Eu acho que ele vai se entregar Antes da guerra Eu espero Porque ele captula muito rápido aqui, né? 19 caras atacando desse lado Ele nem tá defendendo aquele lado Ele só tem um general defendendo lá de cima Então Tem muito o que fazer Cotas, comercial e nativo A gente cancela Pra pegar os pontos burocráticos de volta Bincadoria cara Tá bom Isso aí é a vida, né? Se a gente sabe que tá cara Eu preciso melhorar um pouquinho Minha indústria de armas Antes de fazer qualquer ataque E A minha indústria de armas Vou até olhar ela aqui Nós Temos Mais uma fábrica sendo construída Onde? Em São Paulo Poderia fazer mais uma na Bahia É Fazer mais uma na Bahia Tá ótimo Fábrica é um pouquinho Complicada Essas coisas Ok Praticamente eles Fizeram aí na guerra Ok Deixa eu ver como que tá essa parada aqui Ninguém entrou do lado deles, né? Então Sou sorry Sorry, sorry, sorry Não vai rolar, né? Você vai Provavelmente perder Rapidinho Comboios Vamos dar uma olhada Essas batalhas Essas batalhas que a gente tá ganhando rapidinho Sempre que acontece A gente já ganha automático Pena que a gente vai devastar O Paraguai Por conta disso Cortou o suprimento Dessas unidades aqui Perdemos mais um ataque ali Que coisa Sete unidades chegou aqui Tem mais dez brigando aqui embaixo Sem chance Sem chance pros caras, né? Lirão inativo Pega, por que você tá inativo? Pega Pra que esse front aqui Vem pra cá Tá com aquilo ali Pra acabar aquilo ali logo Exame de comboio Pra exportar fumo Daqui a pouco Daqui a pouco a gente faz isso Ok Então batalha de sete contra dez Então batalha de quatro contra seis Então batalha de vinte e quatro contra qualquer coisa Pronto que os vinte e quatro vieram Vieram pra cá, né? Agora a gente consegue Captular esses caras Paraguai Que tal você captular? Ainda não? Não De fato a gente vai ter que Full captular ele aqui Que coisa Sete contra sete Velho, a gente tá perdendo fé Deixa eu fazer uma parada aqui Vamos no... Pera Governo Deixa eu ver como é que os militares estão Felizes Ok Então a gente quer Aumentar o salário dos militares Assim eles vão ficar Mega felizes E a gente ganha um bom de trinta por cento de ataque Trinta por cento aí ajuda a gente a Tancada na guerra, né? Tá perdendo muita gente aqui Ok Tem comboio Não faz sentido? A gente tem comboio Bom, tá começando a querer faltar, né? A gente vai precisar fazer alguns portos, galera Porto Onde a gente tem? Tem no Pará Rio Grande do Sul Pera É o porto que faz comboio? É A gente só tem isso Tem alguma coisa errada, né? Ah, não É porque os outros lugares já são maximizados Pernambuco, Bahia Aqui já tá maximizado Ok Entendi Então faz um... Faz dois em São Paulo Maranhão, talvez? Um no Maranhão, ok Dois em São Paulo e um no Maranhão Faz aí Batalha provavelmente já tá indo pro nosso lado agora, né? Só de a gente ter aumentado o ataque aqui do nosso lado Preciso de proteção de dano quanto é moral Parabéns Inclusive Tô perdendo bastante moral aqui mesmo Mesma quantidade de losses Pegamos o cara O cara faz parte da nossa coisa agora A gente precisa melhorar a relação com eles Não tem que parar de melhorar a relação com alguém No caso seria com a Dinastia King Quase no máximo, né? Quase no máximo, um King Tá, eu preciso parar Porque eu tenho que dar prioridade Pra melhorar a relação com os caras que eu conquistei Mas começa de ruim ali, tá vendo, galera? Então... É bem ruim É bem ruim começar de ruim Deixa eu diminuir o salário desses caras de novo Vai começar a fazer um caixa aí Tá ótimo E algumas rotas improdutivas Cancela Produtivo cancela Deixa eu vir aqui Agora tá faltando arma, né? Arma leve Não vale a pena importar de lugar nenhum Essas armas leves estão com 33% acima Vem aqui, galera Vestuário Furniture No geral tá precisando Transporte Peixe aqui tá começando a faltar Não precisa muito de vidro Carvão Vidro um pouquinho mais Madeira Madeira e tal Algumas coisas aqui que faltam ainda Só que tem muita coisa sendo construída Principalmente a parte de roupas aqui Onde tá sendo isso aqui? Lá na Bahia Bahia também Bahia Bahia E Bahia Ok Então a gente tá fomentando toda a indústria aqui, né? Ela já tá com costura artesanal Legal Elástico a gente vai demorar um pouquinho a fazer Isso que significa que provavelmente vai faltar seda no mercado Yep Tenho quase certeza que vai faltar seda Compra aí Compra aí do Campo de Ano De você Compra do Espanhol também A gente não quer faltar seda não, cara Ó, oitavo lugar Yeah Nome lugar Só porque eu olhei Ah, estamos brigando aqui com a Espanha agora Pra ser oitavo lugar Legal Tá Isso significa, galera O nosso preço aqui das roupas ainda tá alto E o preço da roupa de luxo tá baixo Ok Ah, se não importar porcelana Não importa aí, então Porque não tem o que fazer, né? E quando a gente não produz Então é melhor deixar o preço um pouco mais baixo Do que Qualquer outra coisa Ah, tem alguma coisa sobrando aqui? Aparentemente não Tem muito açúcar, cara Muito açúcar Mas eu preciso dos Dos comboios Pra conseguir exportar melhor Ok Discurso Isso Isso é de provocação Isso aqui faz o quê? 10% a mais de De coisa O cara vai ganhar ali E os industrialistas Vão ficar mais fortes Tá Coloca aqui só Vamos só promulgar Tá ótimo Mobilidade da Amazônia Bancadoria cara Ó, tem produtiva Tá Cancela aí Ah, uma parada Que eu queria fazer, galera Que eu acabei esquecendo de fazer No No Episódio anterior A gente esqueceu de incorporar Esses caras, ó Tá vendo? Esqueceu de incorporar Isso Aquilo ali dá uma quebrada Por aqui também Preciso de incorporar Essas coisas aí O mais rápido possível Tá E agora, galera A gente já pode começar A olhar pra cá, né Se eu quisesse, por exemplo Transformers Que infantos Um monte de gente gosta Me odeia Não gosta disso aqui Só que a maior parte Dessa galera São Nações menores Então, assim Eu não me importo Entendeu? O problema é que a Companhia das Indies Orientais Com certeza se junta aos inimigos O que não é legal O que provavelmente Me mostra Que eu tenho que melhorar A relação com eles Exato Ah, aqui King se junta Uh King é foda Um toche Aqui a Companhia se junta E aqui a Dinastia King se junta Mesmo ele sendo Meu amiguinho Não precisamos E quem se junta? Aqui ninguém se junta É em você? É uma nação com quanto de Praticamente população nenhuma Eu preciso atacar esse cara aqui Essa é a grande verdade Só que pra isso Provavelmente eu vou ter que melhorar A relação com as Indias Orientais Aí a gente vai fazer isso Não consigo fazer isso agora Certo? Perdão Não consigo Mas porque eu não tenho interesse também Ela não tem interesse aqui Eu vou ter que marcar isso aqui como interesse Da onde eu vou tirar? Vou tirar dessa ilha aqui E bota Pra gente conseguir melhorar a relação com esses caras Perfeito Deixa aí Deixa rolando galera O importante é fazer a melhoria ali Vamos ver Construção Fábricas Fumo Beleza Aqui na parte de fumo Tá bem caro ainda 31% Mas já vai dar uma melhorada Legal De material aqui a gente precisa um pouquinho de vidro Eu tenho fábrica de vidro em algum lugar? Não sei se eu não me lembro Tem duas sendo feitas em São Paulo Tá Então tá aí pra ser feita em algum lugar Tá aqui embaixo Ok Mais uma indústria de armamento aqui Algumas foram indústria de alimento Ah A gente tá tranquilo aqui na real Talvez eu pudesse fazer mais um setor de obra Vamos fazer mais um Termacêutico Tal Beleza Tá ótimo Fazer mais um setor de obra pessoal Vamos botar ele A galera aqui que já tem O Goiás não tem ainda Pará talvez Acho que Pará tá no limite de infraestrutura Deveria falar aqui né Seria tão mais fácil Ou então nessa tela aqui Tem o limite de infraestrutura certo? Tem o nível de construção Mas não tem o limite de infraestrutura E se eu clicar no Pará Da região 11 Só que tem mais alguma coisa pra ser feita Na real Tem Dois quartéis O que significa que provavelmente A gente vai precisar de uma ferrovia aqui em breve Ah Administração do governo Amazonas talvez Goiás Goiás Tem espaço Ok A gente vai ter uma ferrovia aqui Eventualmente a gente vai ter que colocar mais espaço Certeza Pode aumentar a direção do governo aqui Pra aumentar os burocratas Ah Da hora Da hora Da hora É a ferrovia com mais lucro Mais do que aqui? Sério isso? Uau Goiás é a ferrovia com mais lucro Cara Tem alguma coisa errada Provavelmente Aqui eu não estou escoando as coisas pela ferrovia Não é isso? É pior que estou É pior que estou, galera Aqui Esporte ferroviário Poderia produzir madeira dura aqui também Por que não está? Ferroviário Cara Pega isso aí E vai conhagem Pô, está zoando Pode ferroviário Milho Dá para usar ferramenta de colheita Faz isso aí Poderia adubar o solo É uma ideia O adubo aí também A gente poderia fazer um pouquinho mais de vinho, né? Acho que vinho é uma boa ideia Faz vinho aí Vamos ver E por último É basicamente isso Vamos ver se essa ferrovia aqui Ela começa a dar um pouco mais de lucro Tá com as reservas ao máximo Em contratação Tá ótimo isso aí, né? Ok Vamos ver agora como é que ficou A questão da madeira A gente está devendo muito pouco Aqui estão sem acesso No mercado Interessante Teorística do Mato Grosso Ok Vamos lá Construindo universidades agora Universidades vai ser interessante Para a nossa Instrução O nível aqui da galera Está em 14.6 Que é muito bom E a gente está perdendo radicais Que é muito bom Subindo idealistas Cara Insano, né? Só coisa boa acontecendo no Brasil agora Uau Galera migrando para cá Beleza Deixa eu ver aqui Universidade Universidade Mais oficina de ferramentas A gente está precisando de ferramentas Tipo Naquela quantidade A resposta é não Pera aí Cada indústria Aqui está 560 no total Ou 7 Eu acho que vou fazer Só duas indústrias de ferramentas Não preciso de tanto, não Depois tem umas ferrovisas Alguns portas O restante está tranquilo Mas por enquanto Está de boa Acabei esquecendo Acho que é Subir Eu fiz a administração do governo? Não era isso que eu queria Não, não, não Construí errado Construí errado, galera Eu quero setor de obras Vai setor de obras Aqui no Goiás E daí A gente sobe Esse setor de obras Quero só ampliar Aqui um pouquinho Nossa produção Outra coisa Outra coisa que eu queria fazer É já começar a nos preparar Para isso aqui Só que isso aqui vai precisar De explosivos Explosivos é uma coisa Que a gente tem que Liberar ainda Acho que não está livre ainda Deixa eu ir positivo Por enquanto Porque nós precisamos Fazer um caixa De um caixa Que vai ser importante Bem longe do próximo Colocado na lista Então vamos Ficar tranquilos Isso aqui está inativo Por que? Galera não está importando mais Beleza A gente cancela Vamos ver outra parada aqui Seda Seda está caro? Precisa de comboio Eventualmente vai ter Seda nunca está caro A gente está importando de Ming Eu acho Ming produz para caramba Então está tranquilo Tem uma coisa de luxo sobrando Cadeira Vamos exportar Uma exportação Exporta aí Para o Cara que dá uma grana Exporta para esse cara Está zoando Ainda sobrou um pouco Sobrou 7 Faz exporta aí de novo Os americanos Fizem uma moral com eles Pode ser Exporta aí para eles Beleza Cara está sobrando 52 agora Isso aqui está certo? Vamos esperar mais um mês Está certo Vamos exportar então Exporta né Portugal Rússia Petitã Áustria Está sobrando agora Eu estou clicando errado Não é possível Não é possível Deixa eu What? Está aumentando a produção Isso aqui Nova rota de exportação Eu estou clicando errado Quase certeza Ainda tem 40 Exporta 1 1 2 3 Pronto E aí Ok Não Pronto aí Pronto Estou indo para um lugar Que dá mais grana Tá galera Estou indo para um lugar Que dá mais grana Basicamente Deu certo Tem uma positiva aqui Essa uma aí Deixa aí Por enquanto Está ótimo né É um problema que agora Precisou de burocracia E aí 1 2 3 4 Ok Vamos subir o setor de burocracia Porque eu não quero ficar devendo essas coisas Produzir o mais rápido possível Com cada um A gente conseguiu aqui 5 de construção Maravilhoso Construção de ferro Deixa os setores de burocracia aí Serem feitos agora Legal galera Ah Deixa eu olhar uma coisa Se eu for fantochar você A galera fica triste né A galera gosta do Uruguai Não sei porquê Se fosse você Aqui da Bretanha Áustria E E desorientais holandesas Se tiver ruim Eu preciso melhorar a relação com você Consegue? Não ainda Não né Aparentemente não Não deve ter pontos diplomáticos O suficiente para fazer isso Deixa eu cancelar aqui Ops 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 Não Eu quero Parar de melhorar a relação Ok Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui agora Agora eu consigo Tá Neutro A gente precisa melhorar aqui de fato Para deixar isso aqui Pelo menos positivo né Pelo menos positivo Deixa eu ver uma parada Mas está subindo bem Está subindo bem A gente oriental Burra vapor finalmente Meu Deus Demorou Eu quero muito esgoto moderno Tem algumas coisas aqui que eu quero O que mais? Oficinas Mecanizadas Seria maravilhoso Para melhorar a nossa produção São das fábricas Taxes Da fábrica de mobília Cara Na real A gente vai com isso aqui Por mais que eu queira Esgoto Isso aqui vai dar um boom Na nossa Nossa economia Está faltando comboio É de fato Pode ser Pode estar bem próximo De estar faltando mesmo Galera É o seguinte Eu vou encerrar esse episódio Esse episódio A gente conquistou o Paraguai Industrializou de novo Né Subimos no ranking Tem bastante coisa acontecendo Mas é isso Mas por aí Até vocês comigo Um abraço do Aka E até mais Tchau Tchau